Música Bem, em função desses riscos que preocupam, que afetam os servidores públicos, é fundamental, sem dúvida, em todas as instâncias, todas as esferas da administração pública, que nós tenhamos uma burocracia concursada, uma burocracia estável, uma burocracia de carreira. É isso que permite dar um eixo, uma ossatura ao Estado. Ora, e o que nós fazemos com os cargos de confiança? Bom, há uma regra básica em qualquer país desenvolvido, que é o preenchimento dos cargos de confiança, claro que ele se faz por quem ganha as eleições, é legítimo que indique, porém, baseado numa premissa, num critério central. Qual? Critério de competência técnica. A pessoa tem que dispor a competência técnica para exercer a função para a qual está nomeada. Não pode ser, pura e simplesmente, um preenchimento de ocasião para agradar apoiadores políticos, porque aí realmente não vai haver condições de ir adiante, principalmente quando o cargo de confiança é um cargo de chefia, ou um cargo de comando. Como é que vai ficar a burocracia de carreira, obedecendo alguém que não entende do riscado? Fica dramático. A pessoa não tem legitimidade nesse sentido técnica. Então, qual é a gestão eficiente que o Estado procura? É gestão por resultados. Mas isso daqui é coisa da economia privada, da empresa privada. Não é verdade. Isso daqui diz respeito ao modo de operar de qualquer organização que se respeite. Você tem que medir resultados. Tem que ser eficaz a tua atividade. Então, no Estado em particular, é preciso focar algo. O quê? O atendimento ao cidadão. O atendimento ao cidadão visto como um cliente, um usuário. Existem exemplos, claro, nós temos exemplos brilhantes no Estado, basta falar do povo a tempo. É realmente algo que transforma o cidadão num sujeito que não depende de outro. Ele recebe um número eletrônico, ele não precisa de despachante, ele tem no mesmo local centenas de serviços públicos que ele pode, ele pessoalmente resolver lá. Ele tem todas as informações necessárias para resolver por si mesmo o que ele precisa. Então, o atendimento ao cidadão como cliente. Uma obstinação em buscar a qualidade, a qualidade dos serviços. Procurar sempre aumentar essa qualidade, aferir essa qualidade, descobrir os mecanismos adequados para melhorar os serviços. Terceira preocupação numa gestão por resultados. É preciso reduzir custos. É preciso impedir desperdícios. É preciso realmente procurar o tempo inteiro de que maneira eu vou tornar os meus recursos mais eficientes. Fazer mais com menos. Porque isso vai permitir, sem dúvida, sempre fazer uma análise competente do que tipo de qualidade de serviço que eu estou produzindo. Uma quarta coisa é ter flexibilidade. Flexibilidade o bastante para atender novas demandas. Quando nós temos um Estado que produz apenas coisas muito padronizadas, numa visão de linha de montagem industrial, não está atendendo as novas demandas que surgem na sociedade. E isto é absolutamente essencial que se faça. Não, mas a estrutura do Estado é muito rígida. Verdade. Existe algum atalho para resolver isso? Existe. Se a gente tiver abertura, por exemplo, a contratos de gestão com organizações do terceiro setor, há inúmeros exemplos muito bem sucedidos. Por exemplo, na área da saúde pública, contratos de gestão que vão ser regulados, fiscalizados pelo poder público, organizações do terceiro setor especializadas, demonstrando a sua competência técnica. E, do lado do segundo setor, o setor privado, concessões, parcerias com empresas do segundo setor. Isso pode atender a novas demandas, a demandas muito especializadas, que, eventualmente, a estrutura mais rígida do Estado não consegue amparar, não consegue abarcar. Legenda Adriana Zanotto